Se hoje é sexta-feira na CBN, é dia de sintonizar a Rádio Sucupira e o que nós vamos fazer agora, acompanhe o que estão falando pelas terras de Odorico Paraguaçu. Podemos cumprimentar o seu excelência, o prefeito? Ah, muito obrigado, madrão. Como é que vai? Parabéns, coronel. Parabéns. A vitória é brilhante. Ah, a vitória não foi minha, foi do povo de Sucupira. A decisão soberana do parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja, mas é uma conquista do Estado Democrático de Direito. Eu quero agradecer à Câmara dos Deputados por sua decisão. Vamos trabalhar juntos pelo Brasil. É uma satisfação saber que o senhor não esqueceu a nossa modesta colaboração. Os políticos geralmente esquecem quem nos ajudou. É, mas não é o meu caso, doutor Jair. Nessa questão de acerto de gratidão, eu não vou esquecer. Pode ficar acerto disso. Se fosse para comprar, não comprou da posição. E as emendas foram igualmente pagas. Tanto dinheiro jogado fora que está sendo custeado como dinheiro do povo. O que a população precisa saber é que emenda não é pecado. Emenda faz bem lá na ponta. Vocês não traíram? Vocês não traíram? Eu não sou traidor nada. Eu sou traidor. Eu sinto que eu sou um deputado que representa o povo e o que eu ouço aí fora é isso. Você não navega nas suplezas da política. Quando a gente está em situação difícil perante a opinião pública, a gente deve fazer tudo para distrair essa opinião pública. É como se a gente tivesse ficado nu, de repente, no meio da rua, e tivesse que fazer o povo olhar para o outro lado. Você viu, Chico? O pessoal já está brigando pelos carros aí. Pela honra, pela integridade do presidente Michel. Sim, senhor presidente. Porque confio na inocência do presidente Temer. Sim, muitíssimamente obrigado, excelência. Obrigadíssimo. Salvações democráticas, excelência. Pernas, excelência. Sua excelência acabou de assinar o decreto, senhor presidente. O governo sai dessa votação como um paciente que sobreviveu, mas que está na UTI. E está na UTI à custa de aparelhos. E quem paga a conta dos aparelhos é a população brasileira. O prefeito realizamos uma pesquisa de opinião pública dentro e fora do município de Sucupira. 72% acham o senhor corrupto e oportunista. Eu, corrupto? Eu, oportunista? Ah, senhor prefeito, esse é o resultado da pesquisa. Ah, mas é uma injustiça, não é? Essa pesquisa só pode estar errada. De onde é essa pesquisa? Ibope! Ibope! Pelo menos o meu estado do Pará, Temer, tem mais de 80% de aprovação. Meu padrinho. Meu santos. O que é que eu disse, ô senhora senhora, senhora senhora, senhora senhora, 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 senhora? Você está afimando todos? Que coisa. Porque quem é Temer mostra a cara e até tatua o mundo aqui no ombro. Mostra a tatuagem. Porque eu tenho partido, eu me dei. A tatuagem que me põe no Brasil. Deixa eu ver a Rena! As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, texto de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Participaram deste Jornal da CBN, Pascoal Júnior, Cássia Godói, Juliana Calzin, Vitor Coelho e Luiz Nascimento. Apresentação, Milton Jung. Um bom dia para você e aproveite muito bem o seu fim de semana.